Fala aí meus queridos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui porque acabou de sair, basicamente, o patch notes do novo update de Eldr Ring. Demorou bastante no meu ponto de vista. E vamos falar aqui de algumas coisas que mudaram e foram coisas interessantes, tá? Tem algumas coisas que a gente vai ler aqui agora, alguns patch notes. Tem bastante coisinha, muita coisinha pra gente ir lendo. Vamos ver o que mudou aí, as coisas positivas e negativas, tá? Primeira coisa é que eles adicionaram uma opção de deixar a câmera na função de rodar automaticamente. Você pode ligar ou desligar. Eu não sei qual é essa função, se é aquela função que você aperta o botão e ela centraliza a câmera, tá? Uma coisa que é muito interessante, isso aqui a gente vai testar depois. Que adicionaram novas fases de evento pro patch. Então era isso mesmo que tava acontecendo. A gente não tinha a quest do patch terminada, eles adicionaram, terminaram a quest. Agora a gente vai ver o que vai acontecer na quest que nunca tinha terminado, né? Então a gente ficou na teoria de que isso aqui podia vir numa DLC ou algo do tipo e não. Vai ter quest do patch aí terminada e agora conclui, eu acho, todas as quests que do jogo aí não tinha nada em aberto, tá? Eles aumentaram agora os ajustos de balanceamento. Eles aumentaram as espadas gigantes e as espadas colossais, as armas colossais. A velocidade de ataque. Então vamos ter um novo meta de espadas gigantes, tá? E diminuíram o tempo de recuperação delas. Quando você bate, o tempo que você vai, aquela animação pra você voltar pra postura normal, né? Isso não inclui ataques de pulo, porque ataques de pulo é bem forte nessas armas, tá? Então as armas colossais agora e essas armas... Não, todas as armas gigantes vão aparecer mais no meta agora. Vão entrar mais no meta. Vão ter bastante dessas aí agora. Junto com a Rio de Sangue. Eu não sei se eles nerfaram a Rio de Sangue, a gente vai ver aqui agora. Aumentaram o ataque de duas mãos e o dano de ataque também das espadas colossais. Cara, é o meta das espadas colossais, tá? Vão ficar muito fortes. Vão ficar muito fortes as espadas gigantes, aqueles martelão, tá? Vai ficar incrível isso aqui. Pra quem gosta, cara, de build de martelão, vai pirar nisso aqui. Aumentou a taxa de bloqueio de espadas grandes também, pra você bloquear, né? Qualquer espada grande. O engraçado é que aqui eu não entendi muito bem, porque ele coloca aqui, ó. Colossal Swords e Armas Colossais. E aqui ele coloca armas colossais, espadas colossais, martelos colossais. Aí eu não sei se isso aqui em cima engloba os martelos colossais, sabe? Ficou meio ambíguo isso aqui, porque isso aqui era pra englobar tudo, né? As armas colossais. Mas enfim, a gente vai ter que testar pra ver se isso aqui inclui isso aqui, tá? Então, isso aqui aumentou o Block Rate, né? O bloqueio com essas armas. Aumentou o dano da Grafted Blade, tá? Da espada Graftada, que é aquela espada do... Se eu não me engano, é aquela espada cheia de... Que se pega no início, né? Aumentou do Devourer Scepter. Então aumentou o dano de duas armas aí que vão aparecer mais. Diminuiu a escala de status de efeito pra magias e encantações do Albinacro e do Dragon Community Sea, tá? Que era um selo que eu usava até bastante, tá? Só que eles diminuíram aí a escala dos status. Acho que é um nerf, né? Ou é... Ou é... É, acho que é um nerf. Isso aqui é um nerf. Ah... Diminuíram o efeito do... O escudo... É, do talismã. Do escudo. Isso aqui deixava muito forte, né? Eu tinha um escudo lá que ficava basicamente imortal. Você bloqueando com esse talismã. Ele era bem forte mesmo. Tá? Ah... Diminuíram o... Ah, olha aqui. Que interessante que a gente comentou, né? Diminuíram a animação de Madness. Porque quando você ficava afetado pelo Madness, quando você usava magias de Madness, né? Magias de Frenzy, você ficava com aquela animação de loucura. Ah, você ficava muito exposto, sabe? E... Opa. Você ficava muito exposto. Tô com o alarme aqui. Você ficava muito exposto nisso. E... Isso aqui agora vai deixar bem melhor pra você, tá? Então é bem interessante também. Diminuíram... Ah... Ah, ó. A recuperação de loucura também. Então vai melhorar bastante, aparentemente, as builds de loucura, tá? E aumentaram um pouco o FP e... O crescimento de FP e Stamina em levels menores, tá? Jogadores precisarão... Não precisarão fazer algum tipo de... De algumas ações para mudar... Para as mudanças serem refletidas, tá? Isso tem que ser feito uma vez. Novos personagens criados depois desse update não... Ah, tá. Então, isso aqui, né? Que aumenta o FP e a Stamina nos levels mais baixos. Você vai precisar upar, ativar a runa de Godric. E reequipar os seus equipamentos pra isso aqui funcionar, tá? A não ser que você crie um personagem novo, isso aqui não vai precisar ser feito. Então, você agora tem uma escala um pouco melhor de Stamina em FP. Em levels mais baixos. Deixando um pouquinho mais fácil o jogo em levels mais baixos pra galera aí. Tá? Então, aqui são alguns buffs de armas, né? Teve outros balanços de armas. Aqui é aquele Shadow Nerf, Shadow Buff. A gente vai descobrir o que foi isso que eles mudaram de outros inimigos e armas. Então, tivemos esse buff aqui nas armas. É um meta das armas gigantes, tá? A princípio. Vamos ver aqui agora as magias. Que magia? Nossa. Muita coisa. Tem o Apple Skill ali embaixo ainda. Vamos ver. Magias e encantamentos. Crystal Barrage aumentou a castação e diminuiu o tempo de recuperação. Gav of Heimer, que é aquele martelinho, também, né? Era uma magia interessante, mas eu já comentei que ela era lenta. Então, eles aumentaram também. Shatter Earth aumentaram a cast speed, mesma coisa. E agora, você consegue castar mais fácil com os inimigos atacando. Então, aumentou o Hyper Armor desse aqui, do Shatter Earth. Rock Blaster também. Então, todas essas magias, ó. A barreira do Topps também aumentou a área de efeito. Diminuiu o tempo de recuperação. Renalas Full Moon e Honey Full Moon. Aquela magia extremamente lenta. Tá? Legal. Diminuíram. Ela era bem legal, essa magia. Só que ela era muito lenta pra castar. No PvE, basicamente, você tinha que ficar lá longe pra conseguir castar ela. E muito legal. Ela vai aparecer mais no meta. É aquela magia que você vira uma lua, né? Não sei se vocês lembram dela. Kari and Great Sword aumentaram também a cast speed. Os tiros de magma diminuiu o custo de FP e aumentou a cast speed, né? Velocidade. Holly Magma, mesma coisa, tá? Game Fury diminuiu a natureza aleatória do projétil. E aumentaram o dano da piscina de lava, tá? Aumentaram a hitbox. Cara, só buff de magia, cara. Muito bom. Muito bom. Porque tinha muita magia esquecida. Como vocês viram, eu trouxe vídeos de magias inúteis e tinha umas muito inúteis. Ainda não apareceu alguns do que a gente falou. Vamos ver. Rekha de Rancor diminuiu o FP. As bolhas de oráculo aumentou a velocidade de casting e diminuiu o tempo de recuperação. O ocular bubble, mesma coisa. Brides of Sin, Brides of Punishment. Diminuíram também. Muita magia, muita magia. Deixa eu ver aqui. Os sumos de tibia. Aumentou o dano. Os sumos de tibia é aquele... É um sumo que você tem que se sumular. Três caveirinhas, ela bate no chão e some. Era horrível. Muito... O dano era horrível disso aqui. Tá? E aumentaram. Vamos ver se aumentaram o suficiente. Aspecto do crucible, né? Do... Aquelas magias de crisol que era horrível. Engraçado que eles mexeram em duas, mas não mexeram naquela que é horrível que eu trouxe no vídeo. Tá? Mas eles diminuíram o UFP e o custo de estamina. Diminuíram o UFP e o custo de estamina. E aumentaram a velocidade de casting. Isso aqui é o do chifre, né? Que você joga pra cima. Ela era a melhorzinha, eu acho. Magia de crisol. Tá? Aumentou a distância quando não carregada e fez mais fácil de acertar os inimigos. Tá? Então melhoraram um pouco, mas não melhoraram aquela do sopro, né? Que era bem... É uma vaca chamada fraca, pelo visto. Elden Stars. A magia que você pegava da Elden Beast. Aumentou a cast speed. Tá, beleza. Blackblade. Que é uma magia muito boa que a gente trouxe. Diminuiu a consumição de estamina e o tempo de recuperação também. Discos Light também. Triple Rings. Aumentou o dano daqueles anéis triplos que vai e volta. Tá? Ó. Isso aqui... Tá. Ó. Muita magia, Gaia. Muita magia. Dragon Spears. Ó. Aumentou o tempo de recuperação. E a... Ó. Era outra que era horrível. Que era essa Lightning Spear. Se eu não tô confundindo com outra, tá? E agora você pode ficar mais tempo com... Sem... Tipo, você fica... Você toma... Você toma dano de inimigos. Você não é interrompido. E muitas vezes. Então isso aqui melhorou também. Tá? A lança de Glace X. Também acontece a mesma coisa. Era bem lenta pra castar. E agora você tem... Ali menos tempo de recuperação. E você também não é interrompido. A do Forte Sax. Que era muito poderosa. Foi... Eu pensei em trazer ela no vídeo dos melhores encantamentos. Porque ela dava muito dano. Tá? Só que... Ela era muito lenta. E você era cancelado muito rápido. Que eu achei ela inviável. E agora... Eles melhoraram isso. Então a gente vai ter muita... Agora... Magia... De... Dragão... Raio... Essas coisas que são encantamentos. Na verdade, né? Aparecendo novamente. Porque eles diminuíram muito a FP. Estamina. Tô aumentando o Casting Speed. Que era o principal problema. Elas não eram ruins de danos. Elas tinham muito problema. Em questão de serem lentas mesmo. Sabe? Frozen Lighting Spear. Mesma coisa. Death Lighting. Off Flame. Aumentou o dano do Off Flame. Tá. Que é a Weal Flame. Várias magias de Flame também. Eles aumentaram o dano. Que não apareciam tanto, né? Tá? Skulled Black Flame. Aumentou o dano de ataque. Elas não apareciam muito. E eram um tanto fracas, né? Então agora... Elas vão voltar também. Vão ter mais Builds ali. De... De fogo. Aquela garra que você jogava pelo chão ali. Aumentou o dano. Que também era muito fraco. As magias em geral de bestas, né? Elas são bem fracas. Eles aumentaram uma aqui. Não sei se mudaram outras, ó. Bridge Boom aumentou o dano. Opa! E aqui temos aquela magia da Malenia. Que eu trouxe no vídeo. Que é absurdamente incrível. Eles aumentaram o Cast Speed. E diminuíram o tempo de recuperação. E agora você consegue ficar mais tempo. Foi o que eu falei. Se tirarem... Se colocassem pelo menos. Pra você não ser interrompido por essa magia. Mano, já ia ajudar muito, sabe? E... Eles fizeram isso. Essa magia agora vai aparecer muito mais. E vai ficar muito mais legal de usar. E ela é linda de maravilhosa, né? Que abre aquelas flores. Aquelas pétalas atrás. Se você ver meus vídeos de magia inútil. Vocês vão se ligar. Ó. Magia de Frenzy. Ó. Aumentou o Speed daquela magia que eu falei. Que era bem ruimzinha. Que você só consegue pegar Tard. Ela ainda não é muito boa. Ela é mais útil no PVP. Mas ainda assim, tipo... Ele aumentou o Cast Speed. Mas não sei o quanto. Dependendo. Ainda assim, ela é inviável. Ela é bem complicada de usar. Mas quando acerta é da hora. E aumentaram também de outras aqui, ó. Super Sexy. Dragon Crawl. Esse aqui são os golpes de dragão, tá? É... Dragon Crawl é aquela que você invoca a pata do dragão. Ele então... Você gasta menos FP. Menos estamina. E mais fácil agora de você acertar inimigos. Quando tá carregado. Então você não... Você pode carregar essa magia. Então você não vai... Ficar muito à mercê. Aí do... Fala. De esperar os inimigos atacar. Você tomar. Então isso aqui são as magias de dragão. Todos os castings de dragão. Muito bom, tá? Então no geral as magias de encantamento. Mais encantamento que as outras... As magias. Até que tinha magias boas, né? E eles melhoraram. Mas que não tava tão boa. Mas encantamento era muito ruim, cara. Tava muito ruim a maioria dos encantamentos. E agora a gente vai ver um meta maior. Tá? Eles não nerfaram a princípio. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Eles não nerfaram o sangramento, tá? O sangramento acho que a princípio continuou no meta. Tá. Alguns ajustimentos. A Dula de Downblade. Diminuiu o poder de um pequeno casting. E melhorou que as lâminas e os hits agora são mais consistentes. Flame diminuiu o dano de um single casting, né? De uma única vez. Então... E melhorou a performance pra acertar mais inimigos. E o grito de chabiri, né? Diminuiu o... O quanto de madness ele dava no inimigo. E aumentou o cast speed e diminuiu o... E o recovery time. Não sei porque que nerfou isso aqui. Eu acho que quase ninguém usava isso aqui muito. Não sei se no PVP era bom, né? Ah... Suarman flies diminuiu a... Isso aqui eu não gostei não, tá? Diminuiu a perda de sangue desse Suarman flies. Que era um encantamento que você podia soltar e dava sangramento. Eu nunca achei isso aqui tão bom pra falar a real. Pouca gente usava. Era tipo... O sangramento da Rio de Sangue é muito maior que isso aqui. Tá? Isso aqui só que ele ficava seguindo os inimigos. Não sei porque que nerfaram. Flame of Frenzy diminuíram também a... O madness no inimigo. E Frenzy Bunch também. Então ele... Buffaram um pedacinho de Frenzy. De Frenzy. E nerfaram outros, né? É... Enfim, é isso. E aqui as skills de armas, né? Lion's Claw. Eles aumentaram. Aumentaram o chute. Aquele golpe que você pega do Roralu, né? Que acho que bate... Que dá um tremeidão no chão. Aumentou o cast speed. Isso aqui tudo foi nerfado, ó. Isso aqui tudo cinza da guerra que foi nerfado, ó. Aumentou o... 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 Carian Great Sword. Isso aqui eu acho que é... Aquelas espadinhas que você tinha. Gravitas. Então tem... Ó. Eu não vou ler todas porque é muito cinza da guerra, cara. E a maioria aumentou, ó. Cast speed, cast speed. Hitbox. Cast speed. Então tudo isso aqui é cast speed. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente precisa lembrar, mas não. A Moonlight diminuiu o FP da Moonlight. Vai aparecer mais Moonlight. Ó, aumentou a velocidade de casting dela. Então Moonlight vai ficar bem mais forte. Vamos ver se tem mais alguma arma interessante. A repulsão do Onyx Lord, aquele golpe de... De gravidade. Então eles melhoraram muitas armas também. Mexeram muito, 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 muito. Muito update do jogo, tá? Mudou muita, muita coisa. Muita coisa. Tá? Outros ajustes aqui. Então é Cloud Form. Aumentou o dano quando não está sendo carregado. Diminuiu o custo. E vamos só para as correções de bugs aqui. A gente terminar. Porque o vídeo já tá gigante, né? A gente tem aqui. Eles consertaram o bug onde o dano do Friends Inescapável era afetado. Cara, isso era um bug? Peraí. Então a magia é inútil, tá ligado? Porque isso aqui... O dano dela escalava... Apesar que eu não sei agora que ele vai escalar com a arma se vai ficar pior, né? Ela escalava com o dano da sua arma direita. Quem assistiu os vídeos sabe disso. Se você tinha uma arma, sei lá, uma rios de sangue, ele dava dano afetado pela rios de sangue. E até o sangramento pegava da rios de sangue quando você usava isso aqui. Isso era um bug. Curioso. Eu achava que era da magia. É esse aqui, ó. A cara é Retaliation que você podia... Ela não aparecia no online. Tá? E diminuíram o dano também. Aquela build que a gente trouxe que você podia usar o parry do escudo e dava... Aparecia aquelas espadinhas ao redor e aquilo dava muito dano. Aquilo dava quase hit skill em alguns bosses. Era muito forte. Tá. Eles consertaram o bug de animação quando dá perda de sangue. O bug de aparecer do personagem. O bug que prevenia o diálogo de aparecer quando você apertar... Tá, esse aqui bug eu não tive, que eu me lembre. Itens de ser passada... Ah, podia passar itens que não eram os atualizados para os outros players. Também não conheço. Tá. As graças não apareciam no multiplayer. A mecânica... Tá, vamos ver aqui. Eu vou passando rápido, mas aqui eu acho que não tem nada. O item tônico de folha pode ser obtido agora na mansão vulcânica se o player não foi... Ah, você pode pegar esse tônico se você não completar a quest da mansão vulcânica. Mas isso aqui era um bug, né? Ih! Ah não, tá. Isso aqui acontecia. Consertaram um bug que o NPC gosta, que ele roubava suas runas, né? Só que parece que isso aqui ocorria às vezes em horas... Não... Não... Em momentos que não era para acontecer. Mas ainda acontece. Eu achava que isso... Eu estava com medo de ser um bug, não. Uma mecânica do jogo. Uma barreira protetiva ao milicente depois de ajudar ela... Ah, tá. Tá aqui... Tá. Uma série de bugs foram consertadas. A maioria dos bugs ali principais eu acho que foram ali em cima. Tá? Porque aqui não tem mais muitos... Muitos bugs aqui que eu... Pelo menos eu vi. Eu presenciei. Mas tem um certo... Conserto de alguns bugs aí que a galera pode estar tendo. Tá? Então... Basicamente é isso. Tá? É... As principais coisas são que agora vamos ter um meta de armas grandes. Tá? De as armas colossais. Que já apareciam um tanto. E agora vão aparecer bastante. Tá? Não teve nerf na rios de sangue. A rios de sangue continua muito forte. As bris de sangramento continua muito forte. E para balancear isso a galera vai usar as armas colossais. Eu acredito. Tá? Porque geralmente a galera usa armadurona. E vai ter bastante encantamento aparecendo. Eu acho. Aparentemente. Eles ficaram bem melhores. Tá? Então esses aí são os buffs e nerfs. Muito legal. E eu quero ver a conclusão da quest do Patch. Depois a gente vai trazer aqui no canal. Descobrindo como que termina ela. Enfim. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo do popô. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.